E aí, pessoal, preparados? Então senta que lá vem a história! Oi, gente! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal, de verdade é um prazer ter vocês aqui e hoje eu vim contar um pouquinho da minha verdadeira história com os idiomas. Bom, gente, tudo começou na realidade, antes mesmo que eu nascesse, começou com o meu pai. Ele me conta que quando ele tinha 25 anos, mais ou menos, ele era apaixonado já pelo espanhol. Então ele percorria um percurso de 15 quilômetros, mais ou menos, só para chegar até uma banca argentina em Salvador, em que vendia jornais em espanhol. Ele também me contava o quão apaixonado ele era pelas músicas hispanas, as músicas espanholas. E, bom, isso de alguma maneira chegou até a mim. Eu, quando era pequena, preciso confessar que eu não sabia exatamente a importância das línguas, eu não valorizava muito. A única coisa que eu sabia é que era incrível ter um pai que falava espanhol. Eu lembro que com 8 anos, mais ou menos, eu tive a oportunidade de ir com a minha família para a Argentina. E foi muito legal a viagem, foi muito legal ter a experiência de ter pessoas à minha volta que não falavam a mesma língua que eu. E era muito legal ver, tipo, meu pai falando. Isso de alguma maneira começou a despertar, começou a despertar algo em meu coração referente aos idiomas. Bom, e o que despertou, começou de novo a adormecer, foi aí então que eu entrei no Ensino Fundamental 2. E na escola que eu estudava, a partir do Ensino Fundamental 2, eles davam, eles ofereciam na grade curricular o espanhol e o inglês. E, bom, para o espanhol eu conseguia decorar o que eu tinha que decorar e passar nas provas, porém o inglês ou eu passava raspando ou era recuperação. Era assim, meus pais até tentaram me colocar num curso de inglês à parte da escola. Eu acredito que fiquei uns 2, 3 meses, mais ou menos. Porém, se você vira para mim e me pergunta o que foi que eu aprendi, de verdade eu não vou saber te responder porque eu não aprendi nada. E depois disso, depois do Ensino Fundamental 2, eu passei para o Ensino Médio, segui ficando de recuperação e foi aí que o inesperado aconteceu. No ano de 2017, meus pais vieram com a notícia de que nós estaremos nos mudando para os Estados Unidos. Meu, isso foi muito tenso para mim porque eu não gostava do inglês. Sabe que, tipo, você é uma pessoa que não gosta do inglês, você que fica de recuperação no inglês, saber que você está indo morar em um país no qual a língua oficial é o inglês, meu, de verdade foi um choque muito grande, porém os meus pais também vieram com uma frase em seguida que lá tinha muitos hispanos, tinha muitas pessoas que falavam espanhol, o que foi me dando assim um pouquinho de conforto. Também tem uma colônia bem grande de brasileiros perto de Miami, então foi algo que me consolou um pouquinho, porém de verdade, meu, foi muito... 4 de dezembro de 2017, eu cheguei nos Estados Unidos e eu comecei na escola... Se eu não estou enganada, dia 30 de janeiro de 2018. Foi de verdade um desafio. Eu teria muito para contar, de verdade, episódios que aconteceram na escola, porque quando eu cheguei na escola, uma das primeiras coisas que já me falaram foi não tem nenhum brasileiro aqui. Então pensa, eu pensava que eu sabia falar o espanhol, mas aí eu descobri, caiu a ficha que não, nem meu portunhol era suficiente, já também não tinha o inglês e agora sem nenhum brasileiro, pelo que me disseram, pensa. Eu teria muito o que falar, de verdade, sobre o high school, sobre minhas experiências, porém vai ficar um vídeo gigantesco se eu falar de tudo o que aconteceu, então deixa aqui nos comentários caso você queira saber um pouquinho mais sobre essa história. Uma pausa, uma senhora italiana veio falar com a gente, e com o nosso italiano que está maravilhoso. Mas enfim, voltando ao vídeo. Ok. Bom, fazendo dessa longa história, ou uma curta, eu cheguei na escola e é totalmente diferente do Brasil, tinha várias salas, várias pessoas, pessoas diferentes em cada sala e o pior, eu não tinha os idiomas como eu tinha dito. E eu tinha que ir especificamente para algumas salas de e-sol. E eu parei para pensar, meu, aqui nessa sala tem muita gente da América Latina, da Colômbia, Venezuela, Cuba, República Dominicana. Eu preciso me comunicar com ele, brasileiro tem facilidade com o espanhol, então foi aí que eu cheguei e eu literalmente me joguei no espanhol. No começo foi bem engraçado porque eu paguei bastante mico, de verdade eu tenho muita história, tipo, micão mesmo para contar, mas foi muito legal, tipo, outro desafio que eu tive foi, por exemplo, bolígrafo, a gente aprende na escola, pelo menos eu aprendi na escola, bolígrafo. Quando eu cheguei, eles me pediam emprestado um lapiseiro, por exemplo, não um bolígrafo. Então eu ficava tipo assim, o quê? Isso é basicamente como se fosse um sotaque diferente, sabe? Como no Brasil a gente chama uma certa coisa de maneiras diferentes. Foi exatamente o que acontecia, porque eram pessoas de países diferentes. Foi louco. Mas no geral, assim, foi muito especial, foi muito legal ver, tipo, as pessoas chegando perto de você e tentando te ajudar, assim, a falar, puxando o assunto com você, mesmo sabendo que você não falava o idioma. Na verdade, foi muito legal essa experiência. E bom, na realidade, depois de um dia que eu estava na escola, acredito que na realidade foi o terceiro dia. Chegou um colega meu da República Dominicana e ele me disse Ah, eu conheço um brasileiro aqui. Meu, eu fiquei muito feliz, sério. Muito feliz mesmo. Só que eu conheci, ele é de São Paulo também. Porém, a gente não tinha nenhuma sala juntos. Então, foi basicamente o mesmo esquema. Seguimos com o espanhol e na hora do lanche, na hora do almoço, que era o horário que toda a escola descia para almoçar, foi aí que a gente, tipo, era aí que a gente podia conversar e tudo mais. Mas, enfim, foi tudo muito legal nessa escola, até uma outra mudança que teve a acontecer. Eu tive que mudar de escola. E aí foi algo muito, foi outro desafio. Quando eu cheguei lá, eu já falei com a secretária falando comigo, explicando mais ou menos o schedule, né? Que é o horário, como funcionava. E eu falando em espanhol com ela, porque foi muito legal, porque eu pratiquei tanto espanhol naquela escola, que em uns dois meses e meio, três meses, mais ou menos, eu já estava falando muito bem o espanhol. Então, chegando na escola que eu fui transferida, conversando com a secretária, ela falou, ah, mas é que os professores vão falar com você em inglês. Aí eu fiquei, tipo, legal. Porque na outra escola também os professores, tipo, sempre se davam apoio, assim, em espanhol. Porém, aqui ela já tinha deixado bem claro inglês. Então, foi aí que começou todo o meu processo com o inglês. Tipo, oficialmente, sabe? E foi muito legal. E de verdade, eu me joguei também no inglês. Eu queria muito aprender. E eu aprendi. E eu me esforcei tanto. E foi tão legal, porque eu fui reconhecida, acredito que foi em abril de 2019, por ser a melhor aluna do ISOL, que é o programa de, basicamente, de pessoas que vêm de fora, de países estrangeiros, as pessoas que têm... Eu vou colocar a sigla aqui embaixo do que significa ISOL. Mas, enfim, eu ganhei a medalha de melhor aluna do 11º ano. E isso, de verdade, foi uma conquista incrível pra mim. Mesmo tendo recebido esses prêmios, eu preciso confessar outra vez que eu ainda tinha um pezinho atrás, assim... Eu tinha... Posso dizer que timidez de falar o inglês. Mas foi aí... Cara, Jesus escreveu a minha história muito bem. Muito desafio. Foi aí que eu soube que eu teria que me mudar pro Canadá. As histórias do Canadá... Correção, não as histórias. As línguas do Canadá. O Canadá tem duas línguas oficiais. O inglês e o francês. E foi aí que eu tive que, literalmente, desenvolver o meu inglês. Mas foi... Foi... Agora eu posso dizer que é engraçado, porém... Na hora foi bem tenso, porque os meus pais não falavam inglês. Então, eu e a Nana, minha irmã... A gente tinha que ficar dividindo entre nós duas, tipo... Pra traduzir basicamente tudo. Tudo no início, basicamente, nós que traduzimos. E foi aí que eu fui... Sabe? Soltando... E perdendo o medo, assim, de falar o inglês. Porque eu tinha que... Ou era... Ou... Sei lá o que ia acontecer. Mesmo que na hora foi, assim, bem tenso. Hoje eu agradeço, porque eu já tenho mais liberdade. E eu me sinto mais livre, assim, pra poder falar com o inglês. E sem contar que eu conheci muitas pessoas incríveis lá no Canadá. Eu visitei lugares maravilhosos. Tenho certeza que foi o inglês uma das coisas que me permitiu fazer tudo isso. Mas com a minha história, com a minha história, eu tinha que ter um pouquinho mais de aventura. E foi aí que nós... Que eu soube que eu e a minha família nos mudaríamos para a Itália. E a Itália, mano, é italiano. E bom, aqui nós estamos. Aqui é o Parco della Galeana. Estamos aqui em Piacenza. E estamos aqui sete meses, mais ou menos. Eu ainda não sei falar muito bem o italiano. Posso me virar. Acho que a moça hoje fez... Mostrou mais do que nunca a gente pode se virar, né, Nana? Uhum. É. E o meu objetivo, basicamente, é que antes de eu completar um ano, que eu já esteja um pouquinho mais, sabe... Além do básico. Esse é o meu objetivo. E tem muitos outros idiomas pra vir por aí. Bom, pessoal, basicamente, essa foi a história. Caso vocês tenham alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários. E além disso, se vocês quiserem que eu conte mais especificamente alguma dessas histórias, me deixem saber, coloquem aí nos comentários, dê um like nesse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Amo vocês! Tchau! 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 Tchau!